E a frente deles, o Guilherme Werner e o Denis Toffoli, você está vendo aí a diferença. Quase meio segundo é a vantagem do Guilherme Werner para o Denis Toffoli, que vem fazendo uma ótima corrida de recuperação aqui em Alcaí. O Denis foi um discurso envolvido naquela batida que tu ouviu lá no início, que acabou se envolvendo levemente com o Saje Neto, mas se recuperando muito bem o piloto do carro 23. Lá vem ele fazer a ultrapassagem para o Guilherme Werner, já assume a quinta colocação. Boa, a manobra do Denis Toffoli você acompanhou ao vivo aí no carro do piloto 23. Manobra do Denis Toffoli para conseguir a ultrapassagem aí sobre o Guilherme Werner.